Essas coisas que vem acontecendo, aqueles meninos que o Fernando orou, o Esronjo orou pelas crianças. Irmãos, nós nunca fizemos uma campanha aqui sobre família. E Deus colocou no nosso coração, essa próxima campanha nós vamos fazer, estamos hoje é o sexto elo, semana que vem é o sétimo elo, vai ser um mover de Deus aqui. E nós vamos começar depois uma campanha sobre família, o tema vai ser E livrou as nossas casas, baseado naquele texto quando os filhos de Israel passa o sangue nos umbrais das portas. Nós vamos profetizar nessa nova campanha, irmão, o sangue do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, nunca fizemos, a gente entende diante de tudo isso que esse é do Senhor para nós fazer. Amém, queridos? Abra só a Bíblia, em Gênesis capítulo 15, eu convidei um pastor para estar aqui e me ligou hoje para dizer que não vim. Irmãos, eu quase desci da cruz, mas o Senhor é bom, eu não desci não. Gênesis capítulo 15, eu estou, você sabe que eu estou usando óculos? E eu estou com a síndrome do óculos. Sabe o que é síndrome do óculos? Sim, eu tenho uns três óculos. Mas, assim, a síndrome do óculos é essa. Quando eu coloco óculos, eu acho, quando eu tiro óculos, eu acho que eu sou o Superman. Quando eu coloco óculos, eu acho que eu sou quem? Ah, o Clark Kent. Não, irmãos, eu fico mais sem óculos. Mas, quando a gente vai pregar, a gente tem que colocar o óculos, né? Porque aí você não é ninguém. É o Senhor que tem que estar à frente. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15. Essa palavra, eu que, essa palavra, Deus falou muito no meu coração, eu estava com outro sermão, mas essa palavra, sim, Deus começou a falar, meu filho, eu quero que você me liga essa palavra. A palavra que eu já ministrei, eu ministrei um tempo aqui, mas ela vai trabalhar seu coração como ele trabalhou no meu. Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo, não tenha medo. Diga para o seu irmão assim, não tenha medo. Abraão, o Senhor está dizendo com ele, eu sou o teu escudo, e eu lhe te darei uma grande recompensa. Deus mandou te dizer, nessa noite, que ele é o seu escudo. E ele vai te dar uma grande recompensa. Aí o Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendente, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, olha aqui a palavra do Senhor. Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora da tenda e disse, olhe para os céus, e conte as esteiras, se pode contar. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, isso foi atribuído para a justiça. Quando você observa a vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, é o chamado de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus fala para ele assim, Abraão, sai da sua tenda, e da sua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Tem muita gente usando esse texto para mudar de país. Nada contra alguém que mude de país. Mas será que é Deus mesmo que está falando? Então Deus disse para ele, sai da sua terra e da sua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. E fala assim para ele, e eu vou fazer de você uma grande nação. No 13, 14, o Senhor disse a Abraão, erga os olhos, porque toda essa terra que você está vendo, eu te darei. Onde os seus olhos alcançarem, eu te darei. O que você quer de Deus, irmão? Deus está dizendo, eu te darei, a ti e a sua descendência. Tem descendente de Abraão aqui, irmão? Aleluia! Eu vou dar para você, e eu vou dar para a sua descendência. Irmão, nós somos filhos de Abraão. Tem promessa de Deus para nós. E eu vou dar para sempre, Abraão. Farei, farei a sua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém conseguir contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Irmão, você é que é forte. E quando Deus fala isso para ele, ele fica louco. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que o Abraão vai sair daquele lugar. Ele sabe para onde ele vai? Ele sabe? Ele não sabe. Deus falou, vai lá para os Estados Unidos, Deus não falou nada para ele. Deus falou assim, sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você vai. E numa hora eu te mostro. E a Bíblia diz que ele saiu. E o Hebreus diz, sabe o quê, Zron? Que ele saiu sem saber para onde ia. Mas uma certeza, ele sabia com quem ele ia. Quem está debaixo de promessa de Deus, irmão, sabe para onde vai. Sabe que independente da luz da situação, o Senhor está no controle. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Ouça o som de muita chuva. Quem gosta de ouvir som de chuva aqui, eu amo. É bom casa de ternite. Eternite, né? Eternite. Eternite, não é legal? Não pode ter goteira, né? Então, irmãos, aquele som da chuva é bom demais. E o Elisa diz assim, eu estou ouvindo som de muita chuva. Aí você imagina, como um homem, três anos e seis meses sem chuva. E o homem fala que está ouvindo som de chuva. Sabe por quê que ele falou isso? Porque lá atrás, no contexto, Deus falou para ele. Vai lá e fala com a Cabe, que eu vou mandar chuva. Isso é fé. Eu não estou vendo. Não há possibilidade de chuva. Mas Deus prometeu. E se Ele prometeu, vai acontecer. Então, corre, porque a chuva vai te alcançar. Ei, aleluia! O problema é que na caminhada o Abraão vai deixar de acreditar. Você vai perceber, nesse capítulo 15, que o Abraão vai começar a reclamar com Deus. E dizer assim, o Senhor não está me abençoando. O Senhor não está me prosperando. Irmãos, quando Deus chamou o Abraão, ele tinha 75 anos. Quando o Isaac nasceu, ele tem 100 anos. Quanto tempo levou para se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão? 25 anos! Queridos, eu fico impressionado com o Abraão. O que está acontecendo com ele? Parece que o tempo vai passando e as promessas de Deus não acontecem. E aí, o Abraão deixa de acreditar. Será que é assim comigo? Será que é assim com você? Parece que você não está acreditando mais. Parece que eu não estou acreditando mais. Parece que as coisas não acontecem. Parece que você não consegue ver a bênção de Deus. Parece que você não consegue ver o milagre de Deus. Parece que Deus não fala. Parece que Deus não faz. E parece que a gente tem tantas lutas, tantas frustrações, que parece que a gente deixa de acreditar. E o Abraão, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele vai ser aquele tipo de cara que escuta simplesmente. Ele só escuta. O que é escutar? Escutar é entrar no ouvido e sair para o outro. Agora, ouvir é diferente. O Abraão, ao invés de se deleitar nas promessas de Deus, ele se torna um cara incrédulo. Tanto que ao invés de ouvir a voz de Deus, ele vai ouvir a voz da Sara. Lembra que a Sara fala com ele assim, ah, Deus não dá filho para nós mesmo? Pega a minha serva aí, ah, como é o nome dela? H, esqueci, não é só para saber se vocês sabem. Pega a H aí. Irmãos, aquela H deu tanto problema, não deu? Aquela H foi um problema na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Deus mandou ele fazer isso. Às vezes, por nós não ouvirmos a voz de Deus, nós colocamos gente, coisas dentro da nossa vida que não era para acontecer. E às vezes a gente gera tempestades que não era para ser gerado. E essa tempestade acontece porque nós não ouvimos a voz de Deus. Lembra quando a Bíblia diz em Jonas 1, veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas. Mas o que Jonas fez? A Bíblia diz que ele se levantou para quê? Para fugir da presença do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus? Não ele ouviu. Ele escutou. Porque quem ouve, obedece. E aí a Bíblia diz que Deus faz o quê? Envia o quê? Uma tempestade. Muitas vezes, irmãos. Tempestades que nós estamos enfrentando. Tempestades que a nossa família está enfrentando. É fruto de muitas vezes nós não ouvirmos a voz de Deus. É, irmão. Pega Adão e Eva. Deus falou o quê para eles? Não come do fruto. Aí o diabo falou assim, come do fruto. Eles ouviram quem? Eles ouviram o diabo. Eles não deram ouvidos a Deus. E aí? Esses problemas que a gente tem hoje emocional. Esses problemas de saúde. É tudo culpa de Adão e Eva. É, porque antes da queda, nós não teríamos nada disso. Antes da queda, não tinha nada disso. Mas porque eles não ouviram a voz de Deus. Muitas coisas que nós passamos é consequência de Adão e Eva não terem ouvido a voz de Deus. O problema do Abraão é o meu problema e o seu. Muitas vezes, Deus promete, mas a gente não crê. Deus está dizendo, oh, meu filho, vai chover. Mas a gente não crê. Você tem que crer, irmãos. Deus falou. Você tem que viver como se já estivesse acontecendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu já posso ouvir o som da chuva. Eu já posso ouvir esse marido liberto. Eu já posso ouvir esse menino curado. Eu já vejo alguém ligando para mim. É um emprego. Eu já vejo a cura. Isso é ouvir o som da chuva, da promessa de Deus. Mas ele não crê. Queridos, a incredulidade, ela nos priva de bênçãos especiais da parte de Deus. O que está acontecendo com o Abraão? Fala para o professor do seu lado assim. O que está acontecendo com o pai da fé? O que está acontecendo com ele, irmãos? Nós estamos falando aqui do pai da fé. Sabe qual é o problema dele? Eu já falei isso para você. Porque ele estava dentro de uma tenda. E se você está dentro de uma tenda, você está em um lugar limitado. Quando esse moço ouça o som de muita chuva, ele está em um lugar aberto. Ele olha para o céu, ele acredita. Ele não tem limitação. Ele está ilimitado. Mas o Abraão está em um lugar de limitação. Pastor, como você pode me provar isso? Porque nos versos 5, talvez a sua Bíblia não diz, mas outra Bíblia vai dizer que Deus vai tirar o Abraão de dentro da tenda. O problema de Abraão é que ele está olhando paredes. Ele está olhando aquelas zonas, ele não consegue ver além, irmão. O meu problema e o seu problema, muitas vezes, é que nós temos uma visão limitada. Para onde é que eu estou olhando? Para onde é que você está olhando? Muitas vezes, nós nos limitamos às circunstâncias. Muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo nos limita, nos para, nos amarra. Sabe por quê? Porque ao invés de nós olharmos para Cristo, nós olhamos para as nossas lutas, nós olhamos para os nossos problemas. Eu gosto muito de usar o exemplo da galinha. Quando você olha para a galinha, a galinha, irmãos, ela tem uma visão limitada. Eu preguei no lugar e a Maria estava lá, não é, Maria? Eu falei assim, galinha, voa! Aí a irmãzinha falou assim, voa, pastor. Só a galinha da sua casa. Galinha não voa não, irmão. A gente falou galinha voa. É muita fé na galinha? Pelo menos está tendo fé em alguma coisa. Galinha não voa. Tem asas, mas não voa. Né? Solta uma galinha de cima de um prédio, de cima de uma árvore para você ver. Ela não vai voar. Você já viu? Quem é que já viu uma galinha? Você soltou ela, ela saiu do terreno assim e foi embora. Se, meu Deus, perdi a galinha do Natal. Você vai lá que teve uma galinha. Oh, passou uma galinha voando aqui agora. Irmão, todo mundo vai rir de você. Vai, porque galinha não, não voa. Tem asas, mas não voa. A galinha, por que que ela não voa? Porque a visão da galinha é limitada. Os olhos da galinha, eles são lá, terás. A galinha não olha para frente. A galinha não olha para o alto. A galinha olha para os lados. Eu podia ter traído uma galinha, mas ia dar muita bagunça. Eu ia trazer uma galinha aqui, irmão, eu ia soltá-la aqui. Se eu soltasse uma galinha aqui, o que que você acha que ela ia fazer? O que que vocês acham que ela ia fazer? Você acha que ela ia sair voando aqui? Não ia. O que que vocês acham que ela ia fazer? Quem que já criou galinha? Pode ser com vergonha, não. Eu já criei galinha. Eu não, meu pai. Ninguém aqui não criou galinha, irmão? Ah, então, você já criou. Soltasse uma galinha aqui, o que que ela fazia? Irmãos, ela ia ficar doidinha, não ia? Ela ia ficar doidinha. Ela não ia saber se subia aqui, se descia ali, se ia para... Ela ia ficar doida. Sabe por quê? Porque ela tem uma visão limitada. Gente limitada não sabe para onde vai. Gente limitada é doidinha. Ela não vai para lá, ela vai para cá, ela não sabe para onde vai. É assim, irmão, gente limitada. Ei, irmãos, eu lembro quando... Vocês não acham que não passaram por isso, não. Mas nós descalavamos galinha. O pai falava assim, vai comprar uma galinha, meu filho. Aí nós pegávamos a bicicleta, pegávamos a bicicleta, e íamos lá na venda, na mercearia, comprar a galinha. E aí, amarrava no barbante, pendurava no guidom da bicicleta. E a gente trazia a galinha viva, não era? E tinha que despenar a galinha, matar, não era assim? Hoje não tem mais isso, eu acho. Entende, irmão? Eu sou a galinha, a vida da galinha. No final da vida da galinha, o que ela faz? Ela morre. Ela vai para o meu prato, para o seu prato. No final da galinha, nasceu para morrer. Galinha nasceu para alegrar os outros. É, irmão, irmão, eu não sou galinha, nem você é galinha. Porque nós não nascemos para morrer, nós não temos olhos laterais, irmão. Nós somos, sabe o quê? Nós somos águia. Amém? Os olhos da águia são frontais. A águia sempre olha para o alto. Aleluia! Olhos frontais. Estudiosos dizem que dificilmente você vê uma águia em cativeiro. É muito difícil. E tem casos que você prender uma águia, ela não aceita cativeiro. Se ela puder, e ela às vezes tenta, se ela puder, ela bica a perna e arranca, e perde a perna, mas ela não aceita cativeiro. Você está entendendo? Você tem visão de águia. Você não aceita nenhum tipo de prisão, de amarra na sua vida. Nada pode te amarrar, nada pode te prender, porque os nossos olhos são frontais e nós estamos olhando para o céu. Amém, querido? Sabe por quê? Porque a visão determina a ação. Diga comigo, a visão determina a ação. A grande questão é para onde você está olhando. Tem gente que qualquer coisa, ele se frustra. Eu fiz uma campanha aqui, e eu fiz um voto dessa campanha toda, eu ficaria sem barba. Irmãos, quando eu entrei ali, alguém dispassou, você ficou horrível. Eu não sei se é possível eu ficar horrível. Acho que não existe essa possibilidade. Mas alguém disse que eu fiquei horrível. Irmãos, aquilo entrou no meu coração como flecha. Eu tenho necessidade de você falar para mim que eu sou lindo, irmão. Então você fala para mim. O Diácono passou aqui e jogou um beijo para mim. Você está bom demais, irmão. Porque ama, né? Então, irmãos, prestem atenção aí. Irmãos, você passa todo, você ficou horrível. E aquilo entrou assim. Porque a visão, aquilo que você ouve, vai determinar a sua atitude. E aí eu vim andando assim. Aí uma irmã, sentada ali. Você está lindo demais, pastor. A visão determina a ação. Agora, irmão, os meus olhos não são laterais. Agora eu vou dar ouvido. O irmão lá foi usado? Não, irmão. Eu vou dar ouvido ao Senhor. Porque Deus usou aquela irmã, irmão. Foi boca de Deus naquele dia. Então, você tem que pegar a coisa boa de Deus para a sua vida. Você tem que tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Aquilo que é ruim, vai embora. Já reparou uma coisa? Quando as pessoas fazem elogio para a gente, a gente esquece. Mas uma palavra negativa parece que fica na nossa mente. Fica anos na nossa mente. Coisa que seu pai falou para você há 20 anos. Sua mulher falou um negócio para você há 10 anos. Você fica na sua mente. Isso sabe o que é, irmãos? Isso é ter visão de galinha. Olhos laterais. Os seus olhos não são laterais. São frontais. Nós fizemos uma campanha aqui. Aquela campanha daquela mulher aqui. Quase ninguém fala dela. A mulher do foco de sangue. Muita gente vai reclamar no céu. Senhor, por quê? Se tivesse inveja no céu. Muita gente ia reclamar no céu. Oi, Senhor. De mim falou só de uma vez na Bíblia. Aquela mulher toda hora, toda hora. E os pregadores falavam dela direto. E essa mulher, irmãos. Essa mulher teve uma enfermidade com 12 anos de enfermidade. E um dia, ela ouviu dizer que Jesus estava na cidade. Que Jesus estava curando. Que Jesus estava ressuscitando. Que os cegos estavam vendo. Que os aleijados estavam pulando de alegria. Irmãos, aquilo entrou no coração dela. Irmãos, aquela palavra não era para ela. Mas ela tomou posse daquela palavra para a vida dela. É isso que você tem que fazer. Ouça essa, leia essa frase e tome posse para a sua vida. Vai dizer assim, eu vou ouvir som de chuva sobre a minha vida. Ei, irmão. Onde é que essa mulher está? Alguns pregadores dizem que ela estava no vale dos amaldiçoados. Porque em um lugar que ela estava, irmão, só tinha gente igual a ela. Ela tinha que ficar separada. Mas lá naquele lugar, ela ouvia uma palavra de Deus. E ela tomou posse daquela palavra para a vida dela. Talvez alguém disse, você é louca. Ela disse, não. Eu vou ser curada. Eu vou lá. Eu vou tocar. Nem nele, mas nas vestes dele. E eu vou ser curada. Irmão, você conhece a história. Ela foi curada. Por que ela foi curada? Porque os pés dela estavam nos vales dos amaldiçoados. Mas os olhos dela estavam nas vestes de Jesus. O que determina o seu milagre. O que determina a sua vitória. É para onde você e eu estamos olhando. Queridos, por que Elias falou isso? Porque Deus prometeu. Você sabe por que você chegar e falar assim, vai chover? Irmãos, esse homem, ele crê nas promessas de Deus. Ele crê que se Deus prometeu, vai acontecer. Você tem que crer, irmãos, na promessa de Deus na sua vida. Então, Deus percebe que o problema do Abraão é que ele está no lugar limitado. E no verso 5, o que Deus vai fazer? Deus vai arrancar o Abraão de dentro da tenda. E Deus, então, o conduz para fora. Eu não sei se Deus pega na mão dele. Eu não sei se Deus chama ele. Mas alguma coisa Deus faz, porque a Bíblia diz que Deus o conduz para fora. Deus tira ele daquele lugar de limitação. E diz para ele assim, levanta a cabeça. Diga para o seu irmão assim, levanta a cabeça. Querido, a sua vitória começa quando você levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a sua cabeça. Abraão, levanta a cabeça. Seu problema é que você está olhando para baixo. Seu problema é que você está em um lugar limitado. Agora eu estou tirando, levanta a cabeça. Olhe para os céus. Abra os olhos. E você verá que os seus problemas não são tão grandes como você. Imagina. Quando você e eu levantamos a cabeça. Só olhamos para os céus, irmão. Você começa a perceber que não há limitação. Quando eu e você olhamos para Deus. No Salmo 123, o salmista diz, A ti que habita nos céus, eu elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos da sua senhora. Assim os meus olhos estão atentos ao Senhor. O que ele está dizendo? Ele está comparando com o escravo. O escravo naquela época, o servo. Irmãos, quando ele acordava de manhã, ele não tomava nem café se a senhora não mandasse. Ele chegava e esperava. Ele ficava olhando para ela, esperando aquilo que ela vai falar. Olhava para o patrão e dizia, o que ele vai falar? Eu só tiro meu pé do chão se ele mandar. E o salmista diz, assim como os servos estão com os olhos no líder, no patrão. Eu estou com os meus olhos no Senhor. Erga a cabeça. E diz para ele assim, Comece a contar as estrelas. Oh meu Deus. Já contou a estrela, irmão? Quem é que nunca contou a estrela? Não existe, irmão. Não é possível. Oh, nunca contou a estrela, irmão? Não? Já contou? Sabe que dá uma berruga no dedo. Já ouviu falar isso? Os antigos falaram isso. Aí ele vai ficar contando a estrela, dá uma berruga. Berruga, berruga, sei lá. Nossa, isso aí. E eu fico imaginando, eu já tentei contar e a gente não consegue. Porque são muitas. Abraão, eu fico imaginando ele tentando contar as estrelas. Eu disse, Abraão, conta as estrelas. E Abraão tenta contar e algumas vezes o Abraão se perde. E o Senhor falou assim, Abraão, conta as estrelas. Ele disse, Senhor, eu não consigo. Eu já me perdi. Então conta de novo. Abraão ia ficar a noite inteira ali. E ele não ia contar as estrelas. Eu fico te perguntando assim, Por que Deus mandou Abraão contar as estrelas? Sabe para quê? Para que os olhos de Abraão ficassem fitos no céu. Por isso que você tem que sair daqui hoje contando estrelas. Você tem que sair daqui hoje olhando para o céu. Ter os seus olhos fitos em Deus. Não nas suas circunstâncias, querido. Conte as estrelas. Conte as estrelas. E Deus diz para... Irmãos, é muita estrela. Os astrônomos dizem que há tantas estrelas no céu Como a areia na praia do mar. E Abraão percebeu que era impossível contar as estrelas. Diga comigo, é impossível? É impossível. Diga mais forte, é impossível? É impossível. Contar as estrelas? Contar as estrelas. Deixa eu te dizer. Levanta a mão para você receber. Você também não vai conseguir contabilizar Aquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2019. Amém? Dá uma força aí em nome de Jesus. Deus vai nos dar vitórias maiores do que a nossa capacidade de contabilizar. Querido, faça dessas campanhas que tem aqui Uma oportunidade De se cumprir as promessas de Deus As campanhas é um gatilho de Deus Para que você venha Ele quer fazer Mas Ele quer ver o meu e o seu esforço É assim que a gente tem que fazer, irmão Não basta você Tem gente que nem valoriza esse papel aqui, irmão A pessoa nem dá ideia Você tem que pegar esse papel aqui Levar para a sua casa Preencher esse papel Orar com esse papel Sabe por quê, irmão? Você não sabe como isso aqui é importante A gente perde esse papel E a gente vai para o vale depois A gente chora lá A gente ora lá A gente pede para Deus abençoar Você não preencheu Então não Deixa de preencher Leva para casa Mande sua família Preencher Deus quer fazer um milagre Mas eu preciso começar A contar estrelas Eu já te contei isso aqui E vou contar de novo Porque tem a ver com isso aqui Para a gente orar A minha filha Já te falei isso Mas presta atenção Que tem tudo a ver A minha filha Se ela vai para a escola Já viu aqueles Aqueles Tem um pessoal Que vende livro Na porta da escola Que não é de Deus não Que eles estão lá direto E os meninos ficam doidos Querem aqueles livrinhos E aí eles Irmãos Aqui não é de Deus não Eles dão um encarte Para o menino E aquilo não vale nada E o menino Deixa a gente doidinho Com aquele troço Não é assim A minha filha A minha filha Irmãos É persistente demais E ela senta Do lado da gente Eu quero Esse Esse E vai dando um X Meu amor Não vou comprar isso Papai É o meu sonho Ter um livro desse O seu sonho É muito pouco Mas eu não vou te dar Eu não vou gastar dinheiro E às vezes você tem que dizer não Para o menino Você não pode dar tudo O que o menino quer Às vezes eu estou com o dinheiro No bolso Ele não compra É você não pode comprar não Senão o menino Você tem que dar tudo ele Cresce Nunca pode ouvir um não Às vezes você não tem que dar E aí Mas ela ficou persistindo Persistindo E falou assim Quinta-feira O homem vai estar na escola E eu tenho que levar o dinheiro Eu falei assim Eu já te falei Que eu não vou comprar esse troço Aí Nós vamos fazer oração Eu e minha mulher E ela Senhor Jesus Tocou o coração do meu pai Ô Jesus Eu quero tanto aquele livro Ô Senhor Fala com ele Senhor Irmã Ela estava tentando Me impressionar Ela estava tentando Tanto me impressionar Que ela ia na igreja Não pegava nem um foda-campanha Ela pegava aquele folhetinho No altar Ô E levantasse meu bem Minha filha Desse que chegue E aí Foi chegando Irmão Parece que meu coração Foi quebrando É irmão Fica assim Não ouvindo a gente Parece que foi quebrando Ela olhou pra mim E o dia que ela perdeu o papel Irmãos Ela perdeu o papel Dentro de casa Ficou maluca O meu papel Assim que tem que ficar Com o papel da campanha O meu papel da campanha Que eu estou orando Ô irmão Tá vendo Às vezes Isso demonstra fé Não é o papel Mas é a sua fé Que você escreveu E ela ficou doida E achou o papel Na quinta-feira Eu já acordei Com o papel Em cima de mim Pra esse caminho Papai Eu preciso disso Irmãos Eu não aguentei Eu fui lá E eu não comprei um livro só Comprei dois livros Comprei três livros Comprei CD Irmãos Deus é a mesma coisa Comigo e com você Comece a insistir com Ele Comece a orar Dizer que o Senhor vai me dar Eu creio E Deus vai fazer um milagre Na sua vida E o texto vai dizer Que quando Deus fala pra ele Abraão Eu sou teu escudo Abraão Eu vou te abençoar Não Abraão Para com essa bobeia De ficar reclamando Que você não tem filho Deixa eu te dizer Abraão Eu vou te dar um filho Eu vou te dar um filho Eu vou fazer um milagre Na sua vida E quando Deus falou A Bíblia diz Que ele creu Amém? Cadê o Atos 2 aqui Pra tocar pra nós Irmão Nós precisamos crer Abraão estava acostumado A viver dentro de uma barraca Mas Deus o tirou de lá Deus vai tirar você E eu hoje Desse lugar de limitação Sua limitação O seu casamento Deus vai tirar você Dessa limitação Vai mudar o seu casamento Sua limitação É a sua saúde Deus vai te curar Em nome de Jesus A sua limitação Porque você está desempregado Deus vai abrir Uma porta de emprego E não é emprego Qualquer um Deus vai te dar Irmão Deus vai te dar Você tem que crer Irmão Você tem que crer Deus vai te abençoar Deus vai tirar-nos Desse lugar de limitação Vai nos levar A contar estrelas Saia da sua tenda Saia desse lugar De limitação E comece A contar As estrelas do céu Fique de pé Qual é o seu lugar De limitação Qual é a sua limitação É a sua vida emocional Às vezes irmãos Alguma coisa na nossa vida Nos limita A gente não consegue ir para frente A gente não consegue Caminhar A gente fica parado A gente está vendo Todo mundo indo para frente A gente não vai As coisas não acontecem Na nossa vida Sabe por quê? Porque existe uma limitação Existem limitações Que nem a gente sabe Que está lá no subconsciente Mas hoje irmãos Deus vai te arrancar Vai me arrancar Desse lugar De limitação Amém? E você vai começar A profetizar A Bíblia diz que a fé Vem Por ouvir E ouvir A palavra de Deus Por isso que Muitas vezes É necessário Que você leia A Bíblia Com voz audível Para que você Ouça a sua voz E quando você Ouve a sua voz É Deus Usando a sua voz Para falar com você E eu quero profetizar Que você vai ouvir A sua voz agora Deus falando com você Através dessa canção Que nós vamos cantar agora Amém? Você vai cantar Como você nunca cantou antes Você vai cantar Com fé Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Então vamos lá Sai de tua tempra Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus Oh filho meu Ouça a voz de Deus Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenta Oh filho meu Sai desse lugar De limitação Te mostrarei Areia no mar Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos Fizeram para ti Filho meu Minha benção será Sobre ti Uma nova história Deus tem Para mim Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus tem Para mim Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Agora para fechar Imagine o seu lugar De limitação aí agora É uma enfermidade? É um vício? Você não consegue se livrar? É uma dor emocional? É uma depressão? É uma angústia? É um problema lá dentro da sua casa Com seu filho, seu marido? Não sei Com sua esposa? Não sei Você sabe Irmãos Para destravar No mundo espiritual Isso é fé Quando eles começarem a cantar Sai de sua tenda É como se fosse Você vai entender Que é a voz de Deus Dizendo para você Sai do seu lugar de limitação E aí você vai sair daí E você vai vir para frente É como se você estivesse saindo Ó, Abraão De dentro da tenda Você está saindo Do seu lugar de limitação Você está saindo Dessa enfermidade Você está saindo Desse problema emocional E Deus está nesse lugar E Ele está me vendo Ele está te vendo, querido Então é fé Não espere o outro vir Quando fala Sai da sua tenda Nós vamos ungir você E nós vamos profetizar Que a unção de Deus Vai quebrar julgo Vai quebrar peso Vai quebrar marra E é hoje um milagre Sai de tua tenda Ó, Filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Ó, Filho meu Te mostrarei Areia do mar Será que podes contar Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti, Filho meu Porque minhas mãos fizeram Porque minhas mãos fizeram Para ti, Filho meu Minha benção será Sobre ti Quero ouvir Uma nova história Uma nova história Deus tem Para mim Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem Para mim Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Você pode adorar o Senhor Comece a glorificar Comece a alegrar-se Como se o milagre Já estivesse acontecendo Pela fé Você já pode ouvir o som Você já pode ouvir Você já pode ouvir Nós vamos ungir você Nós vamos ungir as suas mãos Onde você tocar No seu marido A sua esposa No seu filho O milagre de Deus Vai acontecer na sua vida Pela fé Sobreiros com óleo Nós vamos começar a ungir Você e as suas mãos Pela fé Um novo tempo Um novo tempo Deus tem Para mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem Sinta a nova história do Senhor Começando na sua vida Sinta a nova história do Senhor Começando a acontecer Experimente esse novo tempo Pela fé Experimente esse novo momento Pela fé Eslumbre esse novo momento Pelos olhos da fé É a fé que começa a pisar agora O sobrenatural Aleluia 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 Senhor neste momento Pai Nós estamos aqui Orando Senhor Orando na certeza De que o Senhor Está tirando gente Pai De dentro Da Senhor Deste local Que eles estavam Quem sabe Senhor Enclausurado Quem sabe Só olhando o problema Quem sabe Só olhando a dificuldade Quem sabe Só olhando o Senhor Como iria sair Mas o Senhor Está tirando gente De dentro da tenda Agora Pai E abrindo a visão Espiritual Senhor Colocando o colírio Que vem do céu Senhor Começa a abrir agora E dando esperança Jogando o renovo Jogando Senhor Um novo tempo Senhor E um novo momento Pai Cremos na tua palavra Que foi profetizada Aqui nesta noite Senhor Que maiores serão as vitórias Do que nós poderemos Contabilizar Maiores serão as vitórias Do que nós poderemos contar Maior é aquilo Que o Senhor Está construindo Do que nós conseguimos Observar Pai Por isso Senhor Nós abençoamos Neste lugar Com portas abertas Senhor Para aqueles Que estão desempregados Uma porta nova Se abrirá E o teu nome Será glorificado Enfermidade Aonde você estiver Alojada Qual for o tipo De enfermidade Nós repreendemos agora Saia pelo poder Do nome de Jesus Saia pelo poder Do nome de Jesus Saia em nome de Jesus Aonde houver uma causa jurídica Agora Senhor Visita a causa do teu filho Desengaveta Senhor Este processo Glorifica o teu nome Senhor Da vitória para teu filho Para a glória do teu nome Pai Em nome de Jesus Pai Entra nesta família Entra nesta empresa Entra neste negócio Pai Nós repreendemos agora Para todo vício Ou seja qual for o vício Saia Seja liberto agora Pelo poder Do nome de Jesus Glória a Deus Deus tem pra mim Aleluia Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Receba 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 Em nome de Jesus Te abençoarei Levante as suas mãos Para o céu Diga algo belo Para o Senhor Glorifique o nome dele Exalte o nome dele Diga obrigado Senhor Obrigado pelo renovo Obrigado porque eu já estou vendo Senhor o milagre Obrigado E pode falar o nome Do seu milagre Aí para o Senhor Vendo já A materialização dele Em nome de Jesus Glorificando o nome dele E dê uma salva de palma Glorifique o nome do Senhor Diga pro seu irmão Que está aí do seu lado Conte os milagres do Senhor Porque serão muitos Na sua vida Serão muitos Na sua história Aleluia Glória a Deus Aleluia Fica aqui Vou encerrar agora Olha pra mim Você tem que crer Olha só Semana que vem É o fechamento Dessa campanha E vai ser forte Não é ouço Som de muita chuva Você vai trazer Uma sombrinha Um guarda-chuva Vai trazer irmão Eu também também não Vou comprar Eu vou trazer irmão Não gosto de carregar isso não Vou trazer Você vai trazer Não sei o que nós vamos fazer aqui Mas você vai trazer Irmão Quando você trouxer Já você trouxe o Senhor Abrir os céus E mandar chuva Já começou Já começou Irmão Esse guarda-chuva Vai representar As bênçãos de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua caridade E tem mais Nós podemos até fazer Um mar de fé Depois de você sair daqui Você vai chegar na sua casa Você vai chegar na sua casa Só pra te incentivar Você vai abrir o seu guarda-chuva E você vai chamar Os seus familiares De um jeito profético Olha isso é forte Você vai colocar Todo mundo debaixo Daquele guarda-chuva Dizendo Vamos ficar aqui Porque a bênção de Deus Vai vir sobre nós Vem Jesus Então não esqueça Coloca no seu celular Pra você trazer Sexta-feira que vem Vai ser bem Sexta e quinta também Então presta atenção Sombrinha Guarda-chuva Tem um irmão Que falou que em Bastão Não tem sombrinha Eu posso trazer uma capa de chuva? Vem com a capa de chuva Irmão Mas você tem que vir Com ela no corpo Aleluia Bastão Vou vir É Vai dar só Não Tem um que vai trazer Que eles vão dar só Se não é muito grande Mas é fé O irmãozinho vai vir Vem vender Não fica na pó Amém querido? Então olha só Você vai começar A contar a estrela hoje E tem uma bênção Hoje pra você A partir de nove e meia Até meia noite Vai ter uma mini vigília O mover de Deus Vai continuar Isso é contar a estrela Isso é sair da tenda Isso é crer Isso é acreditar Amém? Vamos orar então Vai encerrar? Obrigado Senhor Por essa noite Belíssima Que o Senhor falou demais Connosco Agora eu te peço Em nome de Jesus Leva os seus filhos Pra casa De bar de bênção E de proteção Aleluia Agora eu estou dizendo Aqueles que vão Depois de meia noite Aqueles que não podem ficar Que o Senhor os guarde Que o Senhor os abençoe Que o Senhor os deve De bar de bênção De bar de proteção Do Senhor Que o Senhor nos abençoe E nos guarde Que o Senhor faça Resplandecer O teu rosto Sobre nós Que o Senhor levante Senhor O teu rosto Sobre nós E que o Senhor nos dê A paz Senhor Onde pisar A planta Dos nossos pés Que haja A paz do Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Após o Senhor Querido Deus te abençoe E amém Amém Tchau Obrigado.